Amigos, está começando mais um vídeo do canal Show de Quiz. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Hoje a brincadeira é a seguinte. Escolha uma caixa de ouro de prata ou de diamante e veja se a surpresa é mais bonita que da outra caixa. Chame os amigos pra brincar. Boa sorte a todos! Número 1 Olha que caixas bonitas! Escolha uma e veja a surpresa. Que videogames lindos! Esse de diamante chama muito a atenção. Número 2 Deixe o like no vídeo e escolha uma caixa. Escreva nos comentários se gostou do fone que veio na sua caixa. Número 3 Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e escolha uma caixa. Que colares bonitos para dar de presente! Mas tem que ter dinheiro porque devem ser muito caros! Número 4 Se gosta de celulares da maçã escolha uma caixa. Que celulares lindos e caros! Escreva nos comentários qual você escolheu! Número 5 Se ainda não deixou o like no vídeo essa é a hora! Escolha mais uma caixa! Adorei essas bolsas! Vou comprar uma pra minha mãe quando ganhar dinheiro! Número 6 Escolha uma caixa se gosta de doces. Um doce mais gostoso que o outro! Quero esse sorvete! Deve ser de milho verde! Número 7 Capricha na escolha da caixa porque as surpresas são muito luxuosas! Todos os carros são lindos, mas esse de diamantes e de ouro são a cara da riqueza! Número 8 Escolha uma caixa de ouro, de prata ou de diamantes e veja a surpresa! Que vestidos chiques! Escreva nos comentários qual caixa escolheu! Número 9 Meus amigos não esqueçam de deixar o like! Escolham mais uma caixinha! Coloca nos comentários qual caixa escolheu e se gostou do tênis! Número 10 Escolha a última caixa do vídeo de hoje! Esse relógio está muito bonito! Escreva nos comentários qual foi o presente que mais gostou! Tchau galera! Obrigado por assistir o vídeo! Até a próxima! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti